Você sabe qual é o significado de Rá-Tim-Bum? A palavra que está presente nas festas de aniversário e no título de programas famosos da TV Cultura, como Castelo Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum, possuem um significado curioso e pouco conhecido pelas pessoas. A origem do termo Rá-Tim-Bum é atribuída principalmente à reprodução sonora de instrumentos musicais, como o bumbum, a caixa e os pratos. Neste caso, o Rá remete ao som da caixa, o Tim ao som dos pratos e o Bum se relaciona ao som do bumbum. A origem é a datação da palavra em sép, e por isso pesquisadores mostram outras versões sobre o sentido dela. Entre as mais aceitas, é aquela que explica que Rá-Tim-Bum surgiu na década de 1930, sendo criada por alunos da USP. Naquela época, um rajá indiano cujo nome tinha sonoridade parecida com o Timbum havia visitado a universidade. Não demorou muito para estudantes começarem a utilizar o nome do governante em bordões da faculdade. Aos poucos, os jovens fizeram a combinação entre os termos rajá e Timbum, que, com o passar do tempo, tornou-se o tão famoso Rá-Tim-Bum. Para ficar por dentro de outras notícias e curiosidades, não deixe de conferir os conteúdos digitais da TV Cultura. Para ficar por dentro de outras notícias e curiosidades, não deixe de conferir os conteúdos digitais.